As minhas lá do BF Se prepara pra eslaipar Eslaipando desse jeito Tá estacionadinho Vai me fazer delirar Agora eu sei que vocês estão cantando junto Bora com vocês Eu vou naipar Vem que eu vou te tacar o tiro Fala galera Beleza, junto mesmo Trazendo um vídeo Arnarujinevraski Camper Mais um vídeo da série de Arnarujinevraski Camper Galera, aqui no mapinha Casp on board Isso mesmo, jogando hoje de mid-range Long mid-range No mapinha Casp on board meus parceiros Vamos lá Mais uma vez trazendo pra vocês um Chroma key Uma chave cromada Que merda Chave chroma Chave cromada Vambora galera Vamos ver se a gente consegue pegar uns red shots O set up aqui M98b com Opa M98b com mira 8x Meus queridos Quem que ta dando esses tiro Arnarujinevraski Tá vendo aqui Porra O cara ta de dinheiro Que foi atirando galera Fala sério O ódio começou cedo O nego já começou atacando jato Hoje foi muito rápido O nego já começou atacando jato Peço desculpa se eu ficar com a cara assim E a minha testa ficar aparecendo Não aparecer minha cara Porque realmente Até botei o óculos aqui Pra poder ficar um pouco mais distante aqui Tentar me policiar nessa parada aí E não ficar com a cara muito dentro do monitor não Mas já talvez vocês sabem que é cegueta né mano Fica difícil Fica difícil pra carai velho Tem um maluco bem aqui ó Nessa casinha aqui Tô ligado que ele ta ali É ele que eu quero Onde ele ta exatamente aí Jono Sabo Jono C Ó Olha ele aqui ó Filha da pua Pegar o parametro aqui Dar um teco aqui rapidinho Já peguei Ta pegado Agora esse aqui por exemplo Se parar eu já Meto um só na mente Cara aqui eu tenho a visãozinha bem limitada daquela flag ali Eu vou mentir pra vocês não A visão ta bem limitadinha velho ó Tem que pegar em movimento também filhão Tem essa comigo não Ó Calma Ó Passou pra lá A visãozinha ali não ta muito boa não Tem que pegar Tem que pegar uns caras de outros lugares ali Porque aquela flag ali realmente Vai ser complicated Ó o jet ó O cara pula do jet Ih caralho Eu acho que ele Vraski Vraski Sniper Vraski Sniper Sei lá Ta vendo É por isso aí que é o nome da série Vraski Sniper Ah Narujne Vraski Sniper Ai vezes ele fala Vige Ai vezes ele fala Ah Narujna Vraski Sniper Eu falo que Eu falava sempre Arnarujna Mas o cara Arnarujna Mas o cara falou que é Arnarujne Arnarujne Vraski Sniper Mas nem falo Sniper Eu sempre falo Campera Não É por isso que o nome da série É O nome da série Como se odiar Mas eu nunca mais falei Mais um episódio de Como se odiar Eu falo mais um episódio De Arnarujne Vraski Campera Basicamente esse é o nome da série Agora velho Ó aqui eu tenho uma visãozinha boa Dependendo de onde estiver Eu tenho uma visãozinha boa Daquela flag ali ó Delta Quer ver só Tento dar uma chegadinha pra gente Pra ver se eu pego uma visãozinha bacana Da Delta ali Peço desculpa se Minha cara estiver colada Dentro do monitor Que realmente aí JV não tem costume de jogar Meio longe assim Que nem vocês estão vendo Eu fazendo agora Ó Falo pra vocês Pra essa flag aqui A sensibilidade está alta Mas se eu diminuir Fica muito baixa Então fica Chega naquele dilema né Muito alto Muito baixa Então vou ter que mexer um pouquinho Nessa sensação Aqui ó Ó viu Vígio Vraski Snipera ó As vezes ele fala Anarujna é Vraski Snipera Pessoa vamos ver Se eu consigo fazer ele falar Anarujna Calma Vamos ver se eu consigo Fala o Anarujna aí meu querido Pra galera aí Fala o Anarujna pra galera Soldata Vígio Vraski na Vraski na Ai estou aprendendo a falar russo galera Ó Pelo amor de Deus velho Vígio Vraski na soldata Vraski Pranitênica Por essa velho Pranitênica Meu Deus do céu velho Ó o Snipera não botou a cara mais ali galera Poxa tá foda hein velho A galera não está parando Ó parou Para 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 onde eu tenho a visão de você Vai um pouquinho pra tua esquerda Um pouquinho pra esquerda viada Vai meu querido Pra esquerda Aqui Pegar esse aqui, ó, movimentamento Toma, porra, não foi na mente Pá Porra, velho, também não foi na mente Ô, viado Calma Ó, ó, ó Pá Eu sou muito retardo O maluco caindo aqui, velho Tá spotted Tá spotted, guys, caiu lá embaixo Ó, o cara aqui, ó, o parâmetro era aqui mesmo Era aqui mesmo? Não, era Era embaixo, ó, tá vendo mal Porra, acho que tá bem Era aqui, ó Olha lá, não foi na mente não, galera, porra Ai, meu Deus, para quieto Aê, porra, 554 metros Nem tava vendo esse cara, velho, na moral mesmo, se eu não der um zoom Na edição, nem vocês vão ver, velho Na moral mesmo, não tava mal vendo esse cara, bota em fullscreen Que talvez vocês conseguem ver aí Se você tiver no celular, puta que pariu, tu não viu mesmo esse cara, velho Nossa, tava deitadinho, um pedacinho de nada Dele aparecendo ali Meu Deus do céu, mano Opa Aqui eu tô ligado no parâmetro, hein Tô ligado no parâmetro Ó, a Naruj na vossa sniper, falou, finalmente Porra, olhou, hein, meu querido Caralho Pensei que você nunca mais ia falar Tomou Meu Deus, não foi red, mano Se mexeu na hora, tava certinho, mano O parâmetro tava exato Nossa, que delícia Uma mexidinha de nada Mínima que ele deu pro lado, velho Acertei a mente dele Ó Cadê? Tomou um na mente que não entendeu nada Ó, ó Calma Calma, JB Fica tranquilo, meu parceiro Ó, 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 ó Hummm Já tomou um nesse popote agora Toma, vagabundo Não fica Hummm Para de se mexer, sua filha da puta Se mexe não, seu corno Isso Mano A maior tristeza da face da terra, galera Quando você sabe o parâmetro exato O cara tá parado Mas você não tem mais munição Puta que pariu, velho Não existe tristeza maior do que essa Vamos ver quantos tickets 370, 340 Tá balanceado Tá bacana Dá pra pegar mais umas kills Vamos ver Porra, 3 barra 1 só Mas tem 3 caras até agora Tá difícil de achar o cara aqui É porque pra mid-range O M98B É um setup bom e pá Mas realmente aí você Ai, caralho Puta que pariu Esqueci de abrir o paraquedas Eu esqueci de um detalhe Eu tirei esse bagulho De você abrir o paraquedas sozinho Porque a maioria de vocês aí Quando você tá caindo de paraquedas Se que saca no bico O paraquedas abre sozinho, né Eu tirei e esqueci, velho Tá lá ainda, ainda bem Porra, velho Atirei pro lado achando que ele se mexer Olha no que deu Caralho, velho Quase que eu morro, galera Sobe, vagabundo Sobe, vai Vai, vagabundo Não adianta falar Olha no que deu No vídeo, tá bem Tem que ver Olha no que deu no título Para ganhar view, porra Eita, porra Ah, mano Meu Deus do céu Como que Mano Eu sempre falo pra vocês Não fica botando a cara no cantinho Para atirar Ele não só botou a cara no cantinho Como num espacinho mínimo Para atirar, tá ligado Eu não tinha nem mais onde Mirar ali Nem se eu quisesse errar a cabeça dele Eu errava, tá ligado Meu Deus do céu, velho Eu devo estar Estourando muito aí, né, galera Desculpa se tiver Porque Tá uma barulheira Opa Um pouquinho menos Isso, calma Vai Vai, baiano Ai, meu Deus Como que eu sou Ah, mano Pelo amor de Deus Deixa eu matar esse cara primeiro Isso Não levanta não, baiano Muito bem Cadê agora você? Vambora He comes a new challenge Cadê? Cadê? Eu nem tô vendo Dá aquela mexidinha Marota Só pra ver Pô, esse óculos tá embaçado Pra caralho, velho Nunca vou ver esse maluco Me tirando, velho Nunca Ó Isso aqui Certeza que é aqui, velho Se não acertar Meu Deus, porra Se não acertasse Pelo amor de Deus, mano Já errei duas vezes Um cara ali Esse agora que apareceu Nem fudendo Que eu vou errar também Ó, esse aqui, velho Calma, Jimmy Fica tranquilo Mas paciência Lá espontando o maluco Deve estar gritando Sabe por quê? Porque meu headset O meu jogo Tá muito alto, velho Aí eu penso que Sei lá, velho Que eu tenho que falar Mais alto também Opa Mano, eu não tô vendo, mano Aqui que é spambole Que é ruim assim De ver ou o quê, velho Calma Filho da puta, né Gostei do emblema, hein Emblema show de bola Pantera cor de azul Isso aí, gostei de ver Muito bacana Muito bacana, mano Deixa eu ver Dá pra nascer nesse Não, eu tô Ah, filha da puta Se bem que pegar um jato Pra usar de táxi É muita putaria, né, JB Uma coisa é se eu usar Um carrinho de táxi Jato já é sacanagem Pra ficar ali Mas eu não ia usar pra ficar ali Eu ia usar pra ficar na torre Tem um esquema que você fica ali na torre Que eu sei um lugarzinho Muito bacana, mano Tem uma visão muito ampla Do mapa inteiro E ali sim é mid-range Ali é mid-range total, parceiro Muito bom mesmo Deixa eu tentar ficar aqui assim Ó, vamos ver se aqui Eu vou ter uma visão bacana Privilegiada Privilegiated Ó, tem a visão dali, né Mas aqui o parâmetro já muda Tem que lembrar disso, né O parâmetro pra lá, por exemplo Já... Ah, lá eu já Tem uma flag que tá aparecendo Bastante gente Eu não vou ter visual, ó A menos que eu exploda essa árvore aqui Se eu explodir essa árvore aqui Eu até tenho Ó, maluco, olha Não tá frente a... Não espotei não Foi mal Calma, ó Esse maluco tá aqui em cima Ou ele tá lá naquela flag lá Acho que ele tá aqui em cima Aqui, ó Se for aqui em cima Se for aqui em cima O parâmetro tá certo já Ah, nossa Que delícia, velho Meu Deus do céu Eu não tava nem vendo Esse cara, galera Puta que pariu, mano Muito foda, velho Muito foda Imagina aí Pô, o cara tá ali Vou fazer o quê? Vou dar um tiro pra pegar o parâmetro Na hora que ele botar a cara de novo O parâmetro já tá certinho Você tem que ter essas manhas, velho Se eu não tiver essas manhas aí Você passa mal, filho Se você tiver as manhas tudo De pegar parâmetro direitinho Você se dá bem 24 tickets pra acabar a partida Infelizmente já tá acabando Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, galera Realmente aqui não é tão fácil Você pegar gente jogando de mid-range Mas deu pra fazer umas skills bacana aí Deu pra jogar bacana aí Legal Olha que cola, né, filhão Vai que eu meto um epic moment aqui, ó Deu pra mandar umas skills legais aí Bem bacana E espero que você tenha curtido, beleza? Você vai montar um PCzinho Como eu sempre falo Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Meus parceiros Tem uma surpresa bem bacana aí Pra tá anunciando pra vocês A respeito do Estúdio PC Mas calma Calma aí Que é uma parada muito bacana Mas que bem em breve Jota B vai estar tentando Pra vocês essa notícia aí, beleza? Essa novidade Um monte de show de bola aí Da Estúdio PC, beleza? Galera, é isso aí E se quiser também Claro, confere a linha de produtos Da PC e S também Nova patrocinadora Do canal Jota B Sniper Com certeza aí Vale muito a pena Os produtos, cara São foda pra caralho Confere na descrição aí também Que tá a linha de produtos dele aí, beleza? Tá aí na descrição Estúdio PC e PC e S E é isso Muito obrigado a todos Que agradecer nesse vídeo Aquele abraço Oi Tchau